Boa tarde, não sei se dá para vocês virem. Mas olha... Não sei se dá para a câmera pegar aí. Mas está subindo uma fumaça do chão. Só aqui neste lugar, nunca vi encanto nenhum. Não sei se deu para vocês virem, mas é um fenômeno interessante aqui. A fumaça do chão, só aqui. Eu particularmente nunca vi isso. Mas estava muito mesmo quando eu cheguei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.